No vídeo de hoje, eu selecionei a dica de 3 aplicativos pra você que gosta de fazer um extra utilizando apenas o seu celular. O melhor de tudo é que todos esses apps foram validados, vou compartilhar a prova de pagamento de todos eles. E assim como todas as dicas que eu compartilho com vocês aqui no canal, esses apps são 100% gratuitos, você não paga nada pra instalar, se cadastrar e utilizar. Se você se interessou, bora comigo conferir. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar logo no início de vídeos como esse onde eu falo sobre aplicativos, é que é muito importante alinhar a expectativa quando a gente fala de renda extra por meio de apps. Esses aplicativos que eu vou compartilhar hoje são validados realmente pagos, porém você vai notar que não tem como fazer ganhos absurdos por meio deles. É de fato um caminho pra você encarar como uma renda extra, ok? E eu já quero começar compartilhando a primeira dica de aplicativo, que tem aquela proposta de ser um app de tarefinhas. O link de todos os aplicativos vão ficar aqui no primeiro comentário fixado. E aqui nesse aplicativo a primeira opção de ganho é lendo notícias. Então você começa a rolar aqui esse feed, essa tela inicial, não pode ficar parado, tá? Tem que estar passando o dedo na tela. E vai rolar essa bolinha sempre que completar esse círculo você ganha alguns pontos. Também tem essa opção de vídeo curto, que é um feed muito parecido com o do TikTok e Kawaii, que enquanto você assiste os vídeos, ó, aqui tá demorando um pouquinho pra carregar, né? Mas enquanto você assiste, vai também completando aqui a bolinha. E a próxima opção são a das tarefinhas. Aqui, por exemplo, quanto mais tempo você fica lendo os artigos naquela tela inicial, você vai ganhando bônus em moedinhas. Fica aparecendo nesse banner também algumas opções pra você ganhar assistindo vídeos que se tratam de anúncios. Então você clica aqui, abre um anúncio, você assiste e ganha algumas moedas. E também jogando jogos. Quando você for novo usuário, vai ter algumas tarefinhas aqui, como, por exemplo, você acessar as redes sociais aqui do aplicativo, no Facebook, no Telegram. Tem essa caixinha de tesouro que a cada três tarefas que você concluir, no caso, essas três tarefinhas aqui, você pode abrir o baú do tesouro e ganhar pontos também. O check-in diário aparece automaticamente ali quando você abre o aplicativo. Se você acessar todos os dias, abrir ele todos os dias, você ganha recompensa. Assistir um vídeo aqui vai te ganhar recompensa e também vai te ajudar a cumprir a tarefinha do baú do tesouro. E também jogar algum joguinho por 180 segundos. Os jogos, no caso, que é dessa opção aqui, onde você só precisa ficar com o jogo aberto, não precisa jogar especificamente, né? E não precisa instalar outros aplicativos. São jogos que já tem dentro do próprio app. Rolando mais aqui pra baixo, tem várias outras tarefinhas diárias. Por exemplo, se você assistir três vídeos, você ganha essa recompensa. Se você receber pelo menos uma caixinha do tesouro, você ganha recompensas adicionais, né? E basicamente são essas as formas de ganho do app. Veja aí que é bem simples. E pra conseguir resgatar, você vai clicar no seu saldo, que fica aqui no canto superior direito. E aqui o mínimo pré-resgate no momento que eu estou gravando esse vídeo é de R$1,00 com 10 mil pontos. Tem outros valores aqui maiores, né? E também uma grande vantagem do aplicativo é que ele paga via Pix. Vou deixar aí na tela a provinha de pagamento. Ele está pagando muito rápido, em menos de 24 horas. E pra você que curte essa ideia de aplicativos de tarefinhas, essa pode ser aí uma opção. E a segunda dica de aplicativo, na verdade, é uma dica bônus pra você que adora fazer compras online e ainda não recebe cashback. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da Cuponomia, que caso você não conheça, é com certeza a minha plataforma favorita pra ganhar cashback, ter acesso a cupons de desconto e ainda fazer uma graninha extra. Pra usar a Cuponomia é muito fácil. Se cadastrando no link que eu vou disponibilizar, você já começa com bônus de R$5,00. E a partir de R$20,00 acumulados, você já consegue fazer o resgate diretamente pra sua conta bancária. Tem o app da Cuponomia, é só instalar aí no seu celular. E antes de fazer uma comprinha online, você acessa primeiro o app da Cuponomia, escolhe ali o banner da e-commerce que você deseja comprar, né? Clica em ativar cashback. Ele já vai te mostrar os cupons de desconto disponíveis. E é muito importante fazer esse passo de acessar a primeira app da Cuponomia pro teu cashback ser contabilizado direitinho. Você ainda pode fazer um extra convidando amigos, porque a cada amigo que você convida que se cadastra pelo seu link, quando esse amigo fizer uma compra utilizando a Cuponomia de no mínimo R$50,00, você ganha R$5,00 de bônus. E ainda vai poder economizar muito aproveitando os cupons de desconto que a plataforma disponibiliza. No mês de novembro agora tá rolando Black Friday, então se você acessar agora o aplicativo, você vai poder conferir muitas promoções. Então não esquece, acessa o link aqui na descrição, se cadastra na Cuponomia pra poder aproveitar todas essas vantagens incríveis. Agora nós vamos pra segunda dica de aplicativo, que é um app de missões. Já tem um vídeo aqui no canal só falando sobre ele, mas eu acho muito válido trazer de novo a recomendação, porque é um aplicativo que está pagando via Pix, e que disponibiliza várias missões aí bem interessantes. Depois que você se cadastra, né, é importante que você siga todo o passo a passo de cadastro bem certinho, o link vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. Pra que você desbloqueie as missões, tenha acesso a todas as funcionalidades, você precisa completar o seu perfil. Então quando você vem no aplicativo nessa opção Eu, você precisa estar com seus dados aqui, ó, 100%, com todas as sessões ali preenchidas. E aqui, ó, tem uma missão que é de assistir um vídeo, inclusive é um vídeo explicativo sobre a plataforma. Vou pegar essa missão só como exemplo pra te mostrar como funciona. Então aqui, ó, vão ter várias missões. Achou uma bacana e você vai clicar em cima da missão. Aqui tá dizendo que eu vou ganhar 25 centavos por assistir um vídeo. Aí vai ter toda a explicação do que você precisa fazer, né, pra completar essa missão. No caso, eu preciso clicar em começar, assistir o vídeo até o final, avaliar o aplicativo Modata e ganhar minha recompensa. Leu tudo direitinho, você tica que leu e entendeu todos os passos. Depois clica em começar. Aqui vai aparecer as informações, basta clicar em começar. Agora eu vou dar um play e vou assistir esse vídeo até o final. Bom, eu acabei de finalizar, assistir o vídeo, vou clicar aqui em confirmar. E no caso agora eu preciso avaliar essa missão, dando uma nota. Então vou colocar aqui, né, vou clicar em responder. E parabéns, você completou a missão e a sua recompensa estará disponível na sua carteira. Então quando eu venho aqui em histórico, tá aparecendo a tarefinha que eu acabei de concluir, que era assistir um vídeo e ganhar 25 centavos. Mas tem um ponto bem importante pra destacar, que nem sempre a missão é aprovada na hora, como essa que eu peguei de exemplo. Às vezes a missão ali precisa ser aprovada pelo cliente, pode demorar, ter um prazo. Normalmente eles informam em até quantos dias a missão vai ser aprovada e creditado o valor na sua conta. Precisa aguardar. Outro ponto que tá chamando muita atenção aqui nesse app é o bônus pelos amigos que você convidar a entrar no aplicativo. Então quando você vier aqui nessa opção de círculos, depois convidar amigos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão pagando uma recompensa de R$1,00 pra cada pessoa que se cadastrar por meio do seu link. Pra conseguir o seu link é só clicar em enviar convite, que já vai aparecer ali, né, certinho, só que tem um detalhe. Esses convites são limitados. No caso aqui, ó, ainda tem 1.357 convites restantes. Mais um ponto positivo é que essa promoção de convite tá indo e voltando. Pelo menos uma vez por semana eles estão disponibilizando. Então vale a pena você acessar aqui o aplicativo, ficar de olho nas missões e também verificar se tá valendo aqui a promoção de Indique e Ganhe pra que você possa otimizar os seus resultados, compartilhando seu link com seus amigos, familiares, até mesmo em grupos de renda extra que você possa participar lá no meu canal do Telegram. Eu disponibilizei um espaço pra que vocês pudessem compartilhar os links de vocês se você ainda não acessa o meu canal do Telegram. O link do meu canal fica sempre aqui na descrição do vídeo. E aí na telinha eu vou deixar a prova de pagamento, tá? Um aplicativo de missões muito legal que está pagando no Pix. E essa terceira dica de app tá muito legal, principalmente para as donas de casa, mães em home office, que vão toda semana no mercado ou pelo menos aí uma vez por mês nós precisamos ir até o mercado pra abastecer o nosso lar. Imagina você poder ganhar cashback pelas compras que você faz no mercado e que normalmente você já nem ganha nada por isso? Vou começar a compartilhar a tela aí com você do meu aplicativo que me paga cashback pelas compras que eu faço no mercado. Então assim que você se cadastrar, né, lembrando que o link fica aqui no primeiro comentário fixado, você vai ter acesso a uma lista de produtos que estão em ofertas e você consegue separar por categorias. Aqui tá selecionado bebidas, mas pode ser biscoito, congelado, doces, enfim. Vou clicar aqui em biscoito e indo no mercado e comprando os produtos que estão aqui nessa lista, você vai ganhar de cashback esses valores que estão aparecendo aqui. Ó, vim aqui nessa opção de congelados, ó, tem batatinha, tem mini torta, enfim, uma lista bem grande de produtos aqui, ó, doces, gelatina. Então supomos aí que você tá indo no supermercado, você precisa acessar o aplicativo antes de passar no caixa e ativar a promoção dos produtos que você vai comprar no mercado. Então, por exemplo, vou precisar comprar gelatina. Então eu vou pegar e vou ativar essa promoção clicando aqui no maisinho. Sem fazer isso, você não vai conseguir ganhar o seu cashback. Aí você vai lá no mercado, vai comprar exatamente a gelatina da mesma marca, do mesmo modelo, digamos assim, tem que ser igual a que tá aqui no anúncio. Aí você vai passar no caixa, vai pagar tudo normalmente. Aí você vai receber o cupom fiscal, certo? Você vai vir aqui no aplicativo, vai clicar em escanear e vai tirar uma foto aqui, ó, desse cupom fiscal pra enviar pra plataforma. Você pode comprar em qualquer supermercado, desde que sejam os produtos específicos que aparecem aqui no aplicativo. Você tem um prazo de até 14 dias depois da emissão do cupom fiscal pra vir aqui e enviar pro aplicativo. Lembrando que você tem que ter ativado aí a promoção antes. Então já sabemos com essa informação que não tem como ficar enviando cupons fiscais antigos, tá bom? O prazo pra analisar o envio do seu cupom fiscal é de até 15 dias, mas normalmente acontece antes. Assim que o seu cupom fiscal for analisado e o seu cashback creditado, ele vai aparecer aqui nessa opção de saldo e com 20 reais acumulados você já consegue solicitar o seu resgate. O prazo de pagamento é de até 15 dias, mas eles também costumam a fazer antes. E clicando nesses três risquinhos aqui do aplicativo e depois vindo em chave Pix você vai poder cadastrar a sua chave Pix pra conseguir receber os valores aqui do seu saldo, tá bom? Esse aplicativo aqui foi dica de uma inscrita, vou deixar o depoimento dela aí na tela. Ela relatou que indo apenas duas vezes no mercado ela já conseguiu atingir o mínimo pra resgate. Demais, não é mesmo? E se você quiser ter acesso a mais de 20 maneiras diferentes de fazer renda extra aqui na internet eu tenho o método MHO que é o meu treinamento de renda extra online. É uma comunidade muito especial vou deixar um depoimento aí na tela pra você poder conferir onde pessoas estão conseguindo destravar de vez e conseguindo gerar a sua renda extra aqui no digital. Aqui no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link de uma videoaula gratuita onde eu te explico em detalhes sobre o método MHO e pra você que chegou até o final desse vídeo junto comigo eu quero te convidar a deixar a nossa frase secreta e a nossa brincadeira apps para ganhar pra eu poder reagir e responder aí o máximo de comentários de vocês. Um abraço te vejo na minha próxima dica tchau!